Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliton e voltando com mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu trago aqui o modo carreira no FIFA 2019 com o United. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de clicar aí no like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Seguinte galera, a gente vai ter três jogos aqui pela Premier League. Vai ser um jogo contra o Everton, depois a gente... Aliás, na verdade são dois jogos na Premier League, né? Um é contra o Everton, depois a gente pega o Assal pela Carabao Cup e depois a gente pega o Banner Malfe aí pela Premier League. Nesse jogo aqui eu vou com um time misto, porque depois a gente vai enfrentar aí a Juve fora de casa e a gente tem que ir lá e fazer um jogão, né? Pra gente conquistar pelo menos um ponto pra gente trazer pra nossa casa a classificação, né? Mas vamos lá, aqui a gente vai com o nosso time titular mesmo. Deixa eu só ir no escritório aqui rapidinho, mensagens. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Valencia agradecendo por ter jogado, né? Deixa eu ver a posição que a gente tá na Premier League, né? A gente tá em quarto com 18 pontos. Então se a gente ganhar, a gente cola ali no Tottenham, se o Tottenham perder. E é logo contra o Everton. Então se a gente ganhar, a gente fica juntinho com o Everton, só que o nosso saldo de gols é muito melhor, então a gente vai passar. Então é uma briga direta aí pela terceira posição. É importante demais essa vitória, né? Vocês pediram pra eu mostrar a artilharia também? Vou mostrar nos campeonatos que a gente foi jogando, né? Então aqui, ó. Na Premier League tem o Kane. Ali disparado, né? O Kane é muito bom jogador. Deixa eu ver quem mais ali de conhecido. Tem o Sossum, tem o Sané, o Bale. O Bale também tá jogando bem. Nosso também tem o Lukaku e o Sanches, né? O Neymar tá sendo o mais decisivo na Liga dos Campeões. Então vambora lá. Vamos partir pra cima do Everton em casa e tentar essa vitória aqui. Vambora, vambora lá, United. Tentar essa vitória aqui de qualquer jeito. Confronto direto aí contra a equipe do Everton. Não pode dar mole, né, galera? Tem que partir pra cima. E espero que o Bale faça mais um gol aí na Premier League. E vambora aí, United. Pra cima do Everton. Tira daí, tira daí. Boa. Isso. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Tem todo o campo pra correr. Vambora, Neymar. Vai ser agora, Neymar. Vai ser agora, Neymar. Jogou pra trás. Que golaço! Passou o gol! Lukaku nele! Cara, olha a arrancada do Neymar. Tocou. Faz o gol, Lukaku. Faz o gol, Lukaku. Mais uma vez pra vocês, Lukaku. Que assistência do Neymar. E olha o gol do Lukaku. Cara, o goleiro nem se moveu, cara. Só olhou ali e torceu pra não entrar, mas não deu. Lukaku neles. Quinto gol na Premier League. Lukaku é monstro demais. O nosso nove tá jogando muito. Mas muita coisa. E a torcida sente o clima, galera. Viu bem, Neymar. Segurou. Olha o Neymar, jogou pra trás. Quase mais um, hein. O time joga bem. Boa. E olha o Fred já passando. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Olha o Neymar. Bolão pra ele. Vai sair mais um. Jogou. Foi bem. Golaço de novo. Oh! Cara, duas assistências do Neymar. E dois golaços. Mas esse segundo, cara. Olha isso. Olha isso. Olha o que o Bale fez. Rapaz, o Pink Ford. Não conseguiu fazer nada de novo. Olha isso, cara. Que golaço. Que golaço do Gerard Bale. Isso aqui, United. Cara, a gente vai acertando esse time. Esse time vai ficando uma máquina de fazer gols, hein. Que que é isso, hein. Vambora, time. Vamos continuar nessa pressão. Que se continuar assim, a gente vai fazer mais gols. Boa. E olha o Pogba de novo. Pode sair mais um. Segurou. Cadê? Não tem ninguém. Aí tem que segurar um pouquinho. Jogou no meio. Vou jogar essa bola na área. Quem sabe agora. Neymar. Boa. Final de primeiro tempo. Primeiro tempo espetacular da nossa equipe, hein. Olha a torcida aí. Aplaudi muito porque, cara. Neymar jogou muito. Bale. Enfim, o time marcando bem e atacando também. Bora pro segundo tempo. Tentar fazer mais um pra matar de vez, né. Olha o Matic. Se demora, a gente chuta. Sobrou no Lukaku. Pink Ford. Boa. Olha o Pogba. Viu bem? Ali o Lukaku. Lukaku jogou pro Neymar. 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 Joga pra ali, Neymar. Olha o Lukaku de novo na trave. Que time é esse, cara? Olha isso. No cantinho ali. O goleiro nem ia sair na foto de novo. Eita, que isso? Ô, De Gea. Mas a bola foi muito, muito bem batida. Foi muito forte, cara. Boa. A bola foi muito forte pro Neymar. Quase que ele pega. E vai na corrida, cara. Quase que eu pego aquela bola ali, hein. Final de jogo. Esse foi o apito final. O United está sendo gigante, cara. A torcida comemora muito. E, cara, olha só. O Everton chegou também. É o que eu falei. O Neymar, pra mim, foi o melhor da partida. Duas assistências. Não foi fominha. Jogou muita bola. Cara, tá dando uma consistência muito boa ali pelo lado esquerdo. E a gente começa a encaixar nosso esquema, né. Cara, o Sanches tá preocupado. Porque ele não está jogando. Mas eu vou colocar o Sanches nessa partida. Eu acho que eu vou dar uma descansada ali pro Neymar na Carabao Cup. Vou dar uma descansada pra ele. O Neymar tá um pouquinho cansado. E aí eu vou colocar o Sanches aqui. Mais isso mesmo, né. Deixa eu ver quem mais eu posso colocar aqui também. É mais esse time que eu vou mexer. Vou deixar só... Vou colocar só o Andrés Pereira aqui. E descansar um pouquinho o Pogba também, né. Já que a gente vai com um time bem misto no próximo jogo. Já que a gente vai pensando na Liga dos Campeões, né. Então, beleza, galera. Eu coloquei o Neymar ali de novo, né. Na verdade, eu vou colocar o Sanches agora sim. E agora eu coloco o Andrés Pereira. E a gente salva a escalação, que eu não tinha salvo. Beleza, vamos avançar aqui. Agora a gente vai pra partida contra o Alçal pela Carabao Cup. A gente precisa vencer isso aqui. Pra gente continuar vivo. E o nosso time vai jogando muito bem, né. Vambora lá. Carabao Cup! Vambora, vambora, vambora. United. Tá chovendo, cara. Isso pode dificultar um pouco o nosso jogo, né. Mas vamos lá. O Alçal vai vindo. Tá jogando em casa. Provavelmente vai tentar aprontar alguma coisa pra cima da gente, né. E olha o Sanches. E olha o Sanches. Consegui ficar ainda com a bola, né. Boa time. Boa time! E olha o Andrés Pereira. E olha o Andrés Pereira. Pode fazer. Boa, Andrés Pereira. O moleque faz um a zero. Andrés Pereira. Monstro! Cara, o Sanches perdeu a passada ali, mas conseguiu recuperar. E aí, ó. O Andrés Pereira ficou na cara do gol. Encheu o pé. E faz um a zero pra cima do Alçal. Cara, o controle desconectou aqui. Um a zero pra cima do Alçal. Belo gol. Toma a frente no placar o Manchester United. Que time. Olha só o Alçal vindo de novo, hein. Boa, Yang. Ih, rapaz. Chegou ali. Tirei boa, né, Gé? Olha o Yang. Viu bem o Lukaku. Jogou ali pro lado. Vai, time. Vai, Andrés Pereira. De novo. Andrés Pereira de novo. E vai comemorar com os companheiros. Esse moleque é monstro. De novo aparecendo ali. Jogando muito bem, cara. Olha. Pode ser uma peça de reposição muito boa pra quando a gente não quiser jogar com o Pogba ali, hein. Olha isso. De novo. Encheu o pé lá no cantinho. E faz 2x0 pra cima do Alçal. Que chute bonito, hein. Que chute bonito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, United. Final de primeiro tempo, galera. Vou dar uma descansada no segundo tempo em alguns jogadores porque o jogo tá de certa forma fácil. Então, por exemplo, o Lukaku, eu vou colocar o Borrui aqui. Vou tirar o Bale e vou improvisar ali o Martial. O Polio vai entrar no lugar do Matique. E é mais ou menos essas substituições que eu vou fazer, né. Deu uma descansada em alguns jogadores. Viu bem o Borrui passando ali. Cadê, time? Olha o Martial. Jogou pro Andréas Pereira. Isso. Olha o Martial. Boa, time. Olha o Fred. Fred. Boa, Fred. 3x0. Isso aqui é United. E a gente mata o jogo. E passa de fase na Carabao Cup. Passa bem, né, galera. Passa bem. Olha o Fred. Encheu o pé. O goleiro não conseguiu fazer nada. O United passa bem demais. Passa fácil. Na Carabao Cup a gente pega, às vezes, uns times bem abaixo. E aí tem que fazer isso. Tem que golear mesmo. Tem que mostrar o nosso poder. E é bom pra gente utilizar outros jogadores, né. Ih, rapaz. Olha o... Olha eles vindo. Não, 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 time. Não pode tomar esses gols aí, né, cara. Os caras fazem um gol na gente. Mole o total ali do lateral. A gente deu um mole na marcação ali também. E aí deu isso aí, ó. Os caras conseguiram fazer um golzinho, um gol de honra. Mas vamos lá. Não dá mole não, né. Boa. 87 minutos. Vamos lá. Pra fazer mais um gol. Pra matar de vez. Viu bem o Borrui. Borrui jogou pro Sanchi. Sanchez. Sanchez. Faz o dele. Que jogadaça ali, hein. O Borrui deu no pé do Sanchi. Que acertou um chutaço no gol. 4x1 pra cima do Alçal. Olha a bola do Borrui. Que chute que acertou o Sanchez, hein. Você acerta o tempo, cara. Eu já falei isso. Sempre saem uns gols muito impossíveis nesse FIFA, cara. É só você pegar bem esse tempo de chute que sai isso aí. Sanchez. Agora acho que ele deu uma revigorada. Vamos gerar isso aqui. Juizão não deixou final de jogo. 4x1. A gente golei aí na Carabao Cup. Bom que a gente deu o ritmo pra alguns jogadores. Cara, eu vou colocar aqui de novo os jovens pra treinar, né. Tô colocando mais eles. Se bem que nessa aqui eu vou colocar alguns jogadores que não vão jogar na próxima partida. Como é o caso do Neymar, que eu vou dar uma descansada, né. Beleza, eu vou dar uma simulada. Os caras treinaram mal pra caramba, hein. Deixa eu ver no escritório aqui rapidinho. O que que chegou? Provavelmente daí foi o Sanchi, né, não. Mudança de tabela. Olha só. A tabela foi alterada em um dos nossos jogos. E um dos nossos jogos mudou do dia, né. Foi partida contra o Arsenal aí, provavelmente contra... Provavelmente por causa da Carabao Cup. Agora a gente vai jogar ali de novo pela Premier League. E aí eu vou dar uma descansada com os jogadores, né. Ó, o Lukaku vai sair. Eu vou arriscar um pouquinho ali o Martial pra testar ele ali de centroavante. Mas o Borrui também tá ali. O Andrés Pereira vai ficar no time. Cara, eu acho que o Matic, ele corre muito. Eu vou precisar dele demais na partida contra Juventus. Então ele vai dar uma descansada. Quem eu também posso tirar ali é o Fred. Deixa eu ver quem que eu posso colocar aqui no lugar dele, né. Cara, eu vou colocar o Gleibin. Vamos testar o jogador mesmo, né. Na verdade, dá pra gente colocar o Martial aqui no lugar do Bale e colocar o Borrui, né. Beleza. O Dalot vai entrar. O Yang, cara. Não tem ninguém ali pra jogar. Então eu vou improvisar o Lindelof ali mais pra marcar mesmo. Thiago Silva tá um pouquinho cansado. E aí eu vou entrar com o Williams. Vou colocar o Chong aqui entre os suplentes, né. Beleza. Eu vou ter que entrar com o time mais ou menos isso aí mesmo. Vou trocar até o goleiro, cara. Vou deixar o Glant ali no lugar do DG. E vamos pra essa partida bem misto mesmo. Porque depois a gente vai pegar a Juventus fora. E vai ser um jogo que a gente vai exigir muito de nós. Muito de marcação. E vamos lá pra partida. Deixa eu só ver como é que tá a tabela aqui. A gente agora fica ali na terceira colocação. O Manchester City disparou mesmo. Mas a gente tá coladinho ali. E tá a cinco pontos do City, né. Vamos lá então. Vamos pra partida agora. Bora, galera. Continuar nessa ascensão aí. Na Premier League. A gente pode sair daqui. É bem encostado no City. O City disparou legal. Espero que a gente jogue bem. E o Sanches também, né. Igual na partida anterior. Vambora, United! Tá vindo o Barnum of de novo! Caramba, cara. A bola desviou ali. E eu acho que quase que engana o goleiro. Olha isso. A bola foi desviada. Tira daqui, tira daqui, tira daqui. Não dá mole não. Vamos dar mole não. Ah, que golaço, velho. É aquilo. Eu só tomo golaço. Só vale golaço, cara. Que que é isso? Olha o gol que eu tomei. Que isso, cara. É só eu mesmo pra tomar uns gols desses. Quando que esse jogador vai acertar isso, cara? Quando? Me explica. Quando? Nunca, cara. Vamos lá. Vamos tentar empatar isso aqui o mais rápido possível pra gente voltar pra partida. Olha o Barnum of de novo. Aí não. Time 2x0, cara. O time não vai funcionando bem. A gente vai tomando 2x0 aí pro Barnum of. Cara, time reserva sempre é muito complicado. Time reserva sempre é muito complicado. Mas a gente tá dando alguns erros ali. Eu acho que principalmente a falta do Matik e um homem mais de marcação ali tá complicando muito o nosso jogo, né? Muito mesmo. Vamos lá. Vamos tentar diminuir isso aqui o mais rápido possível pra tentar o empate, pelo menos. que acerto tá alto. Cara, o Barnum of agora vai fechar todinho. E aí não adianta, né? A gente vai ter que melhorar muito nesse segundo tempo. O segundo tempo tem que ser outro jogo, cara. Porque o primeiro tempo foi muito ruim. A gente não conseguiu fazer nada. A equipe vai jogando muito mal. Eu coloquei o time na ofensiva pra tentar mudar um pouquinho esse panorama aqui. vai mexer o time o técnico da casa. Olha que linda bola enfiada. Ih, agora deu ruim, hein? Cruzamento pro meio da bola. Tira daí, tira daí. Não! Time na trave. Voltou, cara. E retira a bola de lá. Meu Deus do céu. Que pressão agora, hein? Olha o Lindelof. Agora vai. Pelo menos um golzinho. Pelo menos um golzinho. Boa! Vamos pegar essa bola. Vamos pra Abafa. Vamos pra Abafa. Um gol praticamente inútil. Vamos embora pra Abafa. Que bola do Lindelof. Eu acho que foi o Griblin. Escabeciou ali. Tinha que ter feito isso antes, cara. Pra dar aquele Abafa final. Vamos lá. Vamos lá, time. Vamos tentar roubar essa bola aqui. E pelo menos um Abafa final ali, né? Final de jogo. 2x1 a gente perde aqui. Cara, a gente não tem banco, cara. Ficou bem claro isso. Mas a gente teve que fazer esse sacrifício por causa da Champions, né? Eu queria ir com os jogadores bem pra lá porque vai ser um jogo muito tenso. Deixa eu ver como é que ficou aqui a classificação. A gente caiu pra quinto. E o City, cara, disparou, cara. O City vai disparando. Vai fazendo início de campeonato avassalador. A gente vai ter que melhorar muito. Mas, cara, eu sabia que nessa primeira temporada ia ser muito complicado pra gente conquistar todos os torneios, né? Então, por hora eu vou focando mesmo na Champions que a gente tá bem e na Carabao Cup. Vamos ver na próxima temporada se a gente investe mais ou no meio de temporada pra gente dar uma arrancada final. Mas, enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E, claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Falou, galera, e até a próxima.